MÚSICA Leva pela direita, passa por aí, segue, garotinho Fuziu pela ponta, roubou outra vez pela minha prazoza Arrumou, vai bater da linha, olhou pro gol E que gol! Perdeu, retoma de mão pra Jackson, pra Elias Elias vence, manda, vai embora pelo câmara-ataque Wagner 9 passou, bolão pra ele, tá valendo Dominou, vai na boca no gol, Wagner 9 bateu Defendeu, voltou o Elias do jeito que deu, bateu É fora da rede Gol! Atenção, lá vai Neto, partiu Pro gol! Atenção, lá vai na boca, 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 vai na